Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Hoje é dia de falar sobre um filme, e eu escolhi um dos filmes que eu mais gosto na vida. Filadélfia, Tom Hanks, Denzel Washington. É lógico, a gente é que fala sobre filmes e a sua ligação com a música. Mais para o final, eu vou falar sobre a trilha sonora fantástica desse filme. E esse filme eu me lembro quando eu vi um cinema com os meus pais, mas aquele negócio da AIDS pairava de uma forma absolutamente forte sobre a gente. Início dos anos 90, o Cazuza havia morrido há pouco tempo, o Fred Mercury, dois dos meus heróis. E a AIDS naquela época realmente era um atestado de óbito. É lógico, a AIDS está aí ainda, as pessoas têm que tomar cuidado, mas naquela época os medicamentos não estavam como hoje. Eu me lembro de uma entrevista do Renato Russo, entrevista não, que é um depoimento que ele deu pouco antes de morrer, que depois alguém falou, que ele falava que quando ele tomava o AZT era como se ele estivesse engolindo um cachorro, e depois o cachorro meio que engolia ele por dentro, comia ele por dentro. Então era a AIDS, era uma coisa muito... realmente uma coisa da época muito ruim, devastadora, meio que varreu boa parte da cultura do mapa, né? E eu me lembro que quando eu vi esse filme no cinema eu fiquei muito impressionado, porque a gente saiu, eu, meu pai e minha mãe, da sala de cinema, lá no Casa Shopping, que nem existe mais cinema lá, e estava todo mundo em absoluto silêncio, né? Uma coisa, todo mundo meio que com um nó na garganta, né? Por causa de tudo isso que não tinha acontecido com vários dos nossos ídolos, mal eu poderia imaginar que três anos depois seria a vez do Renato Russo morrer de AIDS. Enfim, a história conta... É o Tom Hanks, o personagem principal, ele é o Andrew Beckett, e ele é um advogado mais jovem, tudo, mas daqueles geniozinhos, um puta advogado que vai trabalhar naqueles mega escritórios de advocacia, no caso aqui na Filadélfia, aqueles com nomes bem compridos, com aqueles sócios cheios de pompa, mais velhos, tudo. E o Andrew Beckett, ele é homossexual e ele tem AIDS, e ele quer esconder isso dos chefes dele, porque na época tinha um preconceito tremendo, ele temia pelo emprego dele, então ele tinha que aturar muita coisa, né? Tem a cena do filme que ele tá numa sauna com os advogados, aí começa um bando de piada falando mal dos gays, essas coisas bem típicas, e ele começa a aparentar os sintomas da AIDS, né? Aquelas manchas na pele, o sarcoma de Kaposi, que chamam, que até apareceu agora ele com o nariz aqui machucado, então ele fica fazendo maquiagem, aquela coisa, se enchendo de base pra não dar na telha, as pessoas não descobrirem, mas acontece que os chefes dele começam a desconfiar, que ele tava doente, é que ele fala, pô, esse cara trouxe o homossexualismo, trouxe a AIDS pra dentro do nosso escritório, aquela coisa bem tradicional dos Estados Unidos, né? E ele fala, pô, a gente tem que demitir o cara. Então o que eles fazem? Eles simulam uma perda de prazo, uma coisa assim que o advogado não pode perder prazo, né? E como se a culpa fosse do Andrew Beckett e do Tom Hanks, e demitem ele. E ele fala, pô, vou processar o escritório, né? Porque fizeram uma sacanagem comigo. Aí ele começa a procurar vários advogados da cidade, e ninguém quer pegar a causa, seja pelo preconceito contra o homossexualismo, contra a AIDS, ou até com medo de brigar contra o mega escritório de advocacia, cheio de influência, né, na cidade. Mas aí ele acaba encontrando o John Miller. O John Miller é interpretado pelo Denzel Washington. Ele é um cara que a princípio não quer a causa, um cara machão, preconceituoso. Aí, quando ele até conhece o Tom Hanks, ele fica lá fazendo piadinha com a mulher, imitando o gay e tudo aí. Mas aí ele já fala, não, pô, eu vou pegar essa causa e vou batalhar, porque realmente é uma sacanagem. E dessa relação do Andrew Beckett com o John Miller, surge uma coisa muito legal, porque um aprendendo as coisas com o outro, né, o John Miller fica realmente amigo, né, os dois começam a ter uma relação bem bacana de amizade, tem uma cena até que o Denzel Washington meio que defende o Tom Hanks, e tem uma cena que pra mim é crucial, que eu acho que o Tom Hanks meio que ganhou o Oscar, ele ganhou o Oscar de melhor ator desse filme, e no ano seguinte tiveram que dar de novo pra ele, a academia cheia de aquela coisa, não, não pode repetir, teve que dar porque ele fez o Forrest Gump, né. E nessa cena, que eu acho a cena mais genial do filme, o Tom Hanks, que é fissurado por ópera, ele apresenta uma área da La Mama Morta, que é de uma ópera Andréa Chenier, do Humberto Giordano, apresenta ao John Miller que, pô, sei lá, tem cara que nunca ouviu uma ópera na vida, e ele meio que faz uma interpretação relacionando a letra daquela área com a vida dele, com o momento que ele tava sentindo, que realmente é muito forte, né, o Andrew Beckett termina assim as lágrimas, e o Denzel Washington com uma cara, tipo, pô, o que que tá acontecendo aqui? E aí a gente entrou na trilha, né, porque La Mama Morta faz parte da trilha sonora, eu me lembro que eu comprei o CD no dia seguinte do filme, e era uma época que eu nem dava muita bola pra trilha de filme, porque geralmente trilha de filme, ah, tem duas músicas boas, o resto eu não gosto, mas essa é uma trilha muito boa, o filme, inclusive, foi dirigido pelo Jonathan Dame, que é um cara muito ligado à música, ele, por exemplo, dirigiu aquele Stop Making Sense do Talking Heads, que eu já fiz um vídeo aqui no canal, vou colocar até no final o link pra quem não viu, e além do... da Maria Callas, né, que é a que interpreta a área, a música principal do filme é do Bruce Springsteen, que é Streets of Philadelphia, eu me lembro que na sessão que eu vi no cinema, antes de começar o filme, passou o clipe inteiro, aí eu já comecei gostando, né, porque eu já era fã do Bruce Springsteen, eu falei, pô, esse filme... Tom Hanks é meu ator predileto, é... meu ator estrangeiro predileto, e a música... a letra fala mais ou menos o seguinte, eu estava machucado e abatido, eu não sabia dizer o que sentia, e eu não podia reconhecer a mim mesmo, vi meu reflexo numa janela, e eu não reconheci meu próprio rosto, ó, irmão, você vai me deixar definhando nas ruas da Filadélfia? Essa música ganhou o Oscar de Melhor Música de Filme, em 1994, e é o maior sucesso da carreira do Bruce Springsteen na Inglaterra, curiosamente, é essa música. E além do Bruce Springsteen, tem outra que é linda, que se chama Philadelphia, que é do Neil Young, ele canta... A verdade do amor fraternal, o lugar que chamo casa, não vire as costas para mim, eu não quero ficar sozinho, o amor dura para sempre. Também tem Peter Gabriel, a Xadê, Spin Doctors, que canta Have You Ever Seen The Rain, musicaço, do Credence, Clearwater, Revival, Mama Morta, que eu falei, enfim, esse é o filme, Philadelphia, espero que vocês já tenham visto, se não viram, vejam hoje, porque realmente é muito bom, um dos filmes da minha vida, se não for o filme da minha vida, eu gosto muito dele, e eu falo muito aqui no canal de trilhas de filmes dos anos 80, eu sei que todo mundo gosta, quando é Footloose, Flashdance, Ruas de Fogo, entre outros, mas acaba que eu falo pouco dos anos 90, eu já falei do Forrest Gump, foi um dos primeiros vídeos do canal, e eu queria saber de vocês, até para vocês me ajudarem, para eu fazer novos vídeos de filme, porque filme, às vezes a fonte seca um pouco para mim, eu fico um pouco sem ideia, diz aí quais são os filmes dos anos 80, que tem boas trilhas, que a gente pode comentar aqui no canal, deixa aqui no comentário, embaixo, e amanhã a gente está de volta com mais um vídeo, no canal da Fidelidade, tchau!